Hello galera, tudo bem com vocês? Comi que está tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar tipos de alunos, então se você já quer assistir, já deixa seu like e se inscreve aí embaixo. Então vamos lá? Sempre tem aquele aluno estudioso. Bom gente, aqui está o dever na lousa, muita fração, tem reta numérica, tem uma mensagenzinha aqui. Eu quero que vocês copiem tudo, viu? Principalmente você, senhor Carlos, você está muito danado nos últimos tempos. Sim, querida professora, eu vou copiar tudinho. Esse dever é muito fácil, quem errar é essa, hein? Acabei professora, a minha reta ficou super bonitinha. Vem ver. Deixa eu ver. Fração certa. Letra bonita. Olha, eu quero que vocês sigam o exemplo da Beatriz. Ela faz o dever tudo bem direitinho. Fiquei estudando para a prova. Ela não fica naqueles joguinhos, velho, não. Naqueles free final. Bora mais. Aqui, olha, nota 10. Eu vou colocar um 10 bem aqui. Um 10. Aqui, gente, um 10. Para vocês seguirem o exemplo dela. Beatriz, Beatriz, vamos brincar? Chegou a hora mais divertida, o recreio. Vem, vamos jogar vôlei. Não, obrigada, Suzana. Eu não sou muito pegada a vôlei, não. Eu vou mesmo é ficar aqui no meu canto estudando um pouco para a prova. Que é amanhã, hein, senhorita? Tchau, Suzana. Nossa, esses deveres estão muito fáceis. Essa classe aqui dos 10 milhões é muito fácil. Ai, isso daqui é desconteúdo, que quase todo mundo erra. Ai, tá tão fácil. Se alguém erra, é porque não estudou. E aquele aluno curioso por tudo? Professor, posso ir no banheiro? Pode ir, Carlos, mas volte logo, hein, para copiar o conteúdo que está na louça. Vocês sabem que vocês erram, hein? Principalmente você. Vai logo e aproveita e bebe água, hein? Professora, eu passei no banheiro. Quando o Carlos chegar, você vai. Letiz, Letiz, o que é que está aí fazendo no banheiro? Eu queria até te saber por que tu vai no banheiro, bicha. Porque eu bebo líquidos. E aquele aluno, desandado por tudo. Professora, posso ir lá no banheiro? Pode ir, João, mas volte logo. Professora, eu passei a beber água. Espera, espere o João chegar. Ave Maria, professora. O João sempre chega muito, muito atrasado lá do banheiro. Parece que ele está fazendo... Ele está lá. Eu quero ir, eu quero, eu quero. Eu exijo. Eu quero ir, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, olha o que eu faço, olha o que eu faço. Eu quero ir, eu quero, eu quero ir. Eu quero mais, eu quero. Olha essa luzinha aqui, eu vou apagar ela para você ver. Eu quero ir, eu quero. Eu não admito você ter jogado isso em mim e nem bagunçado minhas coisas. Eu não admito. Vai agora para a sala da diretoria. Vai agora. Vai agora. Vai agora, Joana. Joana. E aí, gente, gostaram? Espero que sim. No próximo eu trago mais coisas divertidas e legais. Tchau.